Olá, boa tarde para você. Nessa semana começando e a gente deseja o melhor para espantar a preguiça e mentalizar as coisas boas, a alegria, principalmente porque a gente está no clima do esporte, das Olimpíadas. E a gente começa a segunda-feira com as notícias vindas direto lá da equipe de jornalismo. O dia dos pais está chegando, né? E já tem muita gente indo às ruas para pesquisar preços e as melhores opções de pagamento. O comércio de Manaus já está preparado para a data e a Câmara dos Dirigentes Logistas espera uma possível alta nas vendas para este ano. E já fazem o anúncio de ofertas e promoções. Em meio à crise econômica, o movimento anima os lojistas e a expectativa de vendas para a época dedicada aos pais é bem grande. Nós estamos esperando um crescimento de no mínimo 50% em relação ao ano passado. Mesmo com o fluxo intenso no centro de Manaus, ainda tem gente sem sacolas nas mãos. Está difícil. Mesmo que as promoções não dão não para comprar, são três. Vai depender de você saber comprar tudo direitinho, apertar numa coisa e fazer orçamento para comprar uma coisa melhor no outro lado. A pesquisa de intenção de compras da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus aponta uma possível alta de 1% nas vendas do comércio em relação ao mesmo período do ano passado. A previsão é de que as pessoas gastem em média R$ 99,07 com o presente para o dia dos pais. Nós gostaríamos que fosse mais. Nós estamos otimistas para isso. Nós estamos esperando um problema que nós estamos passando por uma crise, mas acreditamos que o comércio vai fazer de novo o seu dever de casa. As vitrins vão estar organizadas, arrumadas, preparadas. E muitas das vezes os pais dizem, não, não precisa, eu não quero, mas se você deu para sua mãe, deu para o seu pai, nem que seja uma caneta, mas ele com certeza vai agradecer. De acordo com a pesquisa, 29,6% das pessoas devem presentear os pais com vestuários, 17,2% com calçados e cintos. Os itens de perfumaria aparecem em terceiro lugar na lista, representam 11,55%. Os celulares aparecem com 12%, seguidos das joias e relógios, com 7,8% das intenções de presente. No ano passado, estes mesmos itens apareceram como as cinco principais opções. O consumidor está nas ruas e para o presidente da CDL Manaus, o comércio precisa investir em ações que estimulem o desejo de compra. Para aqueles que não estavam crentes, que poderia ter algum resultado, podem correr, preparar sua vitrine, preparar sua loja. Já estão fazendo a campanha que você comprando algo, você vai já ter direito a ter um presente para o seu pai. E tudo isso é uma jogada de marketing que tem que fazer para atrair. Quem atrair melhor é o que vai vender mais e com certeza vai atingir esse número de 1 a 1,5% de crescimento. A gente vai curtir um pouquinho de música pela primeira vez no meio-dia em revista Jennifer Santos. Música Bonito Que bonito, hein? Que cena, mas ainda será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo Você tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Eu não vim aqui atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui os 50 reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Eu não vim aqui atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Eu não vim aqui atrapalhar essa noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Tome aqui uns 50 reais Não sei se dou na cara dela Muita festa apesar da decepção Torcedor amazonense que participou ontem do live site No complexo turístico da Ponta Negra Tinha tudo pra ter uma noite bem alegre Mas a seleção brasileira de futebol olímpico masculino não ajudou A noite até que começou animada no anfiteatro da Ponta Negra O público se divertiu, dançou e se alegrou No palco shows de forró, toada, pop e hip hop Toda essa animação fez parte de mais um live site Montado no complexo turístico da Ponta Negra Para quem quer acompanhar as transmissões dos Jogos Olímpicos E nesse domingo a atração foi o jogo da seleção masculina brasileira Contra o Iraque Foram momentos de tensão e expectativa Afinal, a equipe Canarinho já tinha decepcionado na primeira partida Com o 0x0 contra a África do Sul E a torcida agora era por uma vitória Mas a cada lance a angústia e o receio aumentavam E com o primeiro tempo sem gol Muitos torcedores começaram a ir embora Enquanto outros arriscavam avaliar o desempenho da equipe brasileira A maioria dos jogadores são muito jovens Já estão precisando de mais treinamento Faltou só fazer o gol, né? A seleção está jogando, mas está faltando o gol ainda, né? E apesar de ter melhorado um pouco no segundo tempo No final a seleção decepcionou mais uma vez E amargou mais um 0x0 Não conseguimos ganhar do Iraque Que não tem tradição nenhuma no futebol O Brasil que é uma seleção que dominava o futebol Hoje é um mero time que só participa para... E a gente está de volta hoje, segunda-feira Aquele dia que a gente fala de saúde e bem-estar E a gente trouxe aqui um bate-papo fitness Com o nosso consultor em práticas esportivas super querido João Bosco está meio dodói, mas veio, não é? Seja bem-vindo! Muito obrigado pelo convite mais uma vez Espero estar contribuindo com algumas informações importantes Hoje, especialmente para as donas de casa Pois é, o nosso público, a nossa telespectadora gostou tanto de você Que pediu que você voltasse com essas dicas, não é? E João, é um prazer, viu? Ele veio dodói, gente Ele está aqui um pouquinho com sinusite Mas veio cumprir a agenda E eu agradeço pelo teu profissionalismo aqui com a gente E tem a Vanessa ali, linda, também personal, né? Vanessa, que vai demonstrar alguns exercícios E a gente queria muito, a dona de casa, a telespectadora A nossa telespectadora que também está lá na academia Pediu para você dar algumas dicas de como manter os glúteos bonitos Para quem não sabe, é aquele famoso bumbum A mulherada quer ficar bonita E é um músculo que é meio difícil ficar em forma, não é não, João? Com certeza Hoje a gente vai estar falando, em geral, de cuidados ao corpo E tentar focar um pouquinho mais em exercícios para bumbum, né? A gente sabe que em casa, a pessoa está atarefada E às vezes não consegue ir a uma academia Mesmo assim, não tem desculpa de não se movimentar De tentar cuidar da sua saúde, de se alimentar bem E de praticar, sim, alguns exercícios básicos em sua residência Por que que manter os glúteos? Por que deixar ali durinho é tão difícil, que a gente sofre tanto Por que que é? Infelizmente, para algumas mulheres, o que acontece? A região dos glúteos, seios e até mesmo o famoso culote É a região que normalmente acumula mais gordura E querendo ou não, o formato do bumbum Se você for analisar, ele é dado principalmente o acabamento por gordura Se você for olhar o glúteo de um atleta, por exemplo De fisiculturismo, quando ele está seco Até mesmo da categoria feminina, o homo-fisic O bumbum não tem aquele formato redondinho É como se fosse uma maçã mordida É como se fosse uma borboleta Entendeu? E querendo ou não, essa parte do bumbum Ela tem uma concentração de gordura muito grande E se a mulher quiser melhorar realmente essa região Ela tem que baixar um pouquinho o percentual de gordura dela E diminuir a retenção de líquidos Um dos cuidados básicos que todo mundo consegue colocar em prática Que não dá trabalho É aumentar o seu consumo de água É o que vai fazer a mulher melhorar a sua pele E diminuir a retenção, até melhorar um pouco a celulite Então a retenção de líquido, ela também prejudica aí nessa formação Porque tem a celulite também Porque além da gordura, tem a celulite Fica tudo molinho É complicado Quantos litros de água por dia, João? Olha, se você for olhar para a saúde Normalmente, dois litros para as mulheres Hoje, em média, está razoável Vai manter ali seu funcionamento de rins e fígado normal Se essa pessoa for normal E sugestão aqui, minha, de última hora De três a quatro litros para uma mulher Entre cinquenta e setenta quilos E tem algum alimento que a gente tenha que evitar? Porque parece que para a mulher é tudo mais difícil Porque tem a fase menstrual, tem hormônio, não é? E o que a gente faz então para evitar essa retenção de líquido? Tem algum alimento que a gente tenha que evitar? Ou em outros que a gente tenha que consumir? Vamos dar dicas básicas e práticas para colocar em prática Para realmente funcionar A mulher tem que realmente tentar evitar alimentos que tenham sódio muito alto Exemplo, molho shoyu Exemplo, molhos de pimenta industrializados O próprio sal de cozinha, não é? E outra coisa que ela pode estar fazendo Usando como uma carta na manga no período menstrual dela É incluir chá Chá diurético A maioria deles são, não é? Existem os chá verdes Muito cuidado para as pessoas que têm um problema de coração Problema na frequência cardíaca e pressão arterial Que os chás estimulantes ajudam sim a diminuir a retenção E eles fazem um aumento da sua pressão arterial e frequência cardíaca Se você não tem segurança em usá-lo É melhor que não use Tem outros Chá de hibisco, chá de boldo Cidreira Todos vão contribuir para que a mulher nesse período menstrual Diminua um pouco dessa retenção E consequentemente baixe um pouquinho Também a quantidade de celulite que tem É uma saída aí bem natural, né? Na verdade Isso Quando você falou em retenção de líquido Você falou do uso do sal Hoje a gente vê muito o sal rosa Sal marinho Realmente adianta? Ele ajuda fazendo essa substituição? Realmente funciona sim para a saúde, né? A gente sabe que o consumo de sódio em excesso O normal principalmente Ele não só influencia na sua estética Mas no aumento da sua pressão arterial Frequência cardíaca e consequentemente na sua saúde Os outros tipos de sal Os marinhos, né? O chá rosa Ele realmente causam menos problema para a saúde Ou seja, é um sal mais seguro Então a gente pode substituir Com certeza João, eu vou pedir que a Vanessa mostre De repente agora para a gente Alguns exercícios que vocês trouxeram Para quem não está numa academia Para quem está em casa Ou de repente para quem está na academia Não teve tempo de ir Vou praticar em casa Perfeito Vamos ver? Sim A Vanessa vai estar demonstrando O exercício que é considerado Um dos melhores para bumbum, tá? É o agachamento E ela vai estar se utilizando de uma bola Essa é uma bola que você consegue Comprar baratinho e super prática Além de fazer agachamento Dá para você fazer abdômen também João, é verdade Que o agachamento é um dos melhores exercícios Para o bumbum? Na minha opinião E de muitos pesquisadores aí Ele é realmente mais completo Que envolve todo o membro inferior E é o que mais aciona glúten A ação muscular dele voltada para bumbum É a média de 90% de ação muscular máxima desse músculo Então é o mais eficiente E mexe não só com o bumbum Mas com a coxa também? Todo o membro inferior Quadríceps Que é a parte da frente da coxa Posterior de coxa Também envolve um pouco E bastante panturrilhas Então Se você tiver uma bola em casa Esse é o movimento básico Que ela não está se utilizando De peso adicional Não, está usando apenas o peso do corpo E a série? Aqui a gente tem alguns halteres Que ela pode estar aumentando a intensidade do treino dela A série, quantas? Três? Sugestão assim A gente sabe que a gente é bastante limitado em casa Não vai ter tantos exercícios assim Eu sugiro que pelo menos cinco a oito séries de agachamento Ah é? De quantas repetições? Se o objetivo for enrijecimento Aumentar a hipertrofia desse músculo Na minha opinião é entre oito e doze repetições Certo Vai causar uma hipertrofia e consequentemente um enrijecimento mais rápido Se a pessoa já tem aí um treino a mais Ela pode usar o halteres? Você pode demonstrar pra gente? Com certeza Vou dar pra Vanessa Enquanto ela se apoia na bola de novo Isso é utilizando a bola Ela pode estar fazendo o mesmo movimento Sem o apoio da bola Com o halteres Que ela vai demonstrar também Isso daqui já seria mais um aparelho pra bumbum Na verdade mesmo aparelho com grau de dificuldade maior Sugestão de séries Então seria ali de cinco a oito séries De oito a doze repetições máximas Eu por exemplo Eu tenho dificuldade de fazer agachamento pra ir nesse afundo Que a gente chama E a bola pra mim realmente é uma opção bem bacana Que você consegue ir lá embaixo e voltar, né? Isso Pra quem tem dificuldade em equilibrar Ou até mesmo algum encurtamento de tendão A bola ela ajuda um pouquinho Muita gente não consegue agachar a fundo Por um encurtamento no tendão de Aquiles Aquela pessoa que quando agacha Tira o tornozelo do chão Isso daí tem correção Mas normalmente dá um pouquinho mais de trabalho Quem tem muita dificuldade pode estar se utilizando dessa estratégia Ela tava fazendo um outro aí Não é que é o... Agora que é o mesmo que ela tentou fazer na bola Só que sem a bola Pra mostrar uma variedade, tá? Certo É um outro exercício que simula um agachamento Que talvez tenha um grau de dificuldade um pouquinho maior Pelo fato de envolver mais equilíbrio O músculo quando ele é colocado em prova de equilíbrio Ele tem uma ação muscular aumentada Então já é um grau de dificuldade a mais Esses aí seriam o meu segundo exercício Também com essa série Uma série ética Na minha opinião é entre 5 e 8 repetições Sérias na verdade Porque a gente vai ter uma certa limitação de exercícios em casa Então a gente tem que usar um volume de treino Pra esses exercícios maiores Certo Pra compensar, entendeu? Perfeito A Vanessa, ela não vai andar aqui Porque pra câmera não ficar ruim de pegar ela Mas ela poderia fazer esse mesmo movimento As passadas Caminhando Que seria a famosa passada Você pode ir só até ali pra demonstrar, Vanessa? A Vanessa vai fazer um desfile agora Pessoal aproveita aí, hein? Aham Você pode vir daqui pra cá, é Essas passadas Também seria um terceiro exercício pra se fazer em casa Exatamente Lembrando que quem tiver um pouquinho acima do peso E tiver com algum problema de joelho Esse exercício tem que ter um pouquinho mais de cuidado Pra não causar uma sobrecarga mais nos seus joelhos, tá? Certo A gente tá mostrando os principais exercícios Voltados para membros inferiores, tá? Tem muitos profissionais hoje que ainda se utilizam de caneleira no solo Fazer glúteo com caneleira Isso eu ia perguntar É indicado ainda? É um exercício prático pra fazer em casa Muita gente ainda faz Mas se você for olhar a biomecânica do movimento Ele tem uma ação muscular relativamente baixa Eu não gosto Você sabe que eu não gosto Nunca gostei de fazer Geralmente meus alunos eu falo sobre isso pra eles Mas é lógico que dá sim pra se utilizar dele Como na prática Tipo a pessoa fadigou a musculatura toda Eu gosto de colocar esse exercício por último Mas em casa Para as mulheres que realmente gostam Eu normalmente não uso Se eu não tenho um aparelho Eu posso fazer em casa? Pode, usa como estratégia Quando a tua musculatura já estiver fadigada Joga ele como uma última opção Que aí ele vai causar um estresse a mais Porque a sua musculatura vai estar mais fadigada Eu particularmente não utilizo muito na academia Certo Na academia você tem outros recursos Agora uma pergunta João Eu estou em casa Eu não tenho essa bola Eu posso fazer um Como que eu poderia substituir essa bola no agachamento? A bola no agachamento Você pode ter apenas um encosto Pra segurar as mãos Se você tiver dificuldade em equilibrar Pode ser um móvel alto Pode ser de repente uma escada Segurar e fazer um movimento E normalmente as mulheres Têm um equilíbrio suficiente Pra não se utilizar da bola A bola é um caminho facilitador Você pode mostrar pra gente Como seria sem a bola, Vanessa? Ela está fazendo só com a utilização do seu peso corporal Mas ela poderia novamente estar aumentando a intensidade Segurando o halteres Se tiver dificuldade em comprar o halteres Você pode fazer peso até de alimentos Tem muita gente que põe sacola No pet É, pet de 2 litros Isso daí é só usar a criatividade Quem tiver mais alguma dúvida Pode entrar em contato comigo Muita gente já tem meu contato aí Depois no finalzinho eu vou estar passando Daqui a pouco a gente Inclusive você já pode passar os seus contatos Senta aqui comigo Ok João tem o Instagram, não é? Sim Contato, telefone também Pode passar os seus contatos Meu Instagram é Bosco Personal Coach João Bosco hoje Eu mudei, tá? Desculpa E o telefone pra contato 92348891 A academia que sempre está me dando suporte Hoje é Espaço Body Fitness E vou agradecer também Um abraço pra todo mundo Da Espaço Body Fitness Vou estar agradecendo também A minha amiga Vanessa Que veio comigo E ela também é personal trainer Você também é de lá Daqui a pouco eu vou passar os contatos dela Que no momento eu não tenho eles aqui Não, mas depois você passa Que a gente vai passar tudo direitinho Nas nossas redes sociais A gente sempre passa tudo direitinho Só repete aí o teu Instagram É coach, é C-O É coach de treinador É C-O-H, né? Tô até nervoso aqui C-H, aliás Coach de treinador João Bosco João Bosco O meu nome no final O João é atleta É fisiculturista É um excelente personal Conheço o trabalho Admiro Obrigada, Vanessa Aí a gente olha pra esse corpo da vontade Com certeza É uma moça que se cuida Não é? De se matar Ai, parabéns Parabéns João, eu quero agradecer Tá bom? Pelas dicas Obrigada por ter vindo aí Mesmo o Dodói Isso mais uma vez eu reforço O meu agradecimento Por você Pelo teu profissionalismo Tá bom? E a gente vai fazer ainda mais programas Não é? Com certeza Tô à disposição sempre Se você quiser E tá assistindo Quiser dar aí alguma dica Se você quer que o João fale Sobre alguma coisa Você com certeza volta Se a gente chamar E aí a gente aborda aqui Esse tema Tá bom? Essas dicas Obrigada, João E a gente vai continuar Com música Vamos lá, Jennifer? Vai se preparando Que eu não vou ter paciência Se acha que eu não sei O que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato Não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo De outras bocas por aí No copo de cerveja Com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer A besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela Do copo de cerveja Com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer Que foi só por educação Eu sei que tá querendo Me levar na conversa Mas se você soubesse O que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija Morde a boca dela Falar besteira no ouvido Como faz comigo Musicista, cantor e compositora É um talento da nossa terra Começou aos 16 anos Cantando em festas E em apresentações escolares Tem um incentivo da família O seu tio já foi levantador De toados do Be Caprichoso Sabia o querido Edilson Santana Seja bem linda Jennifer Muito obrigado Com muito prazer venho aqui Pela primeira vez Começando agora Tenho minhas músicas Coração de gelo Compositor Compondo agora Estou começando agora Desculpa, estou muito nervosa Imagina Fica à vontade A casa é sua É uma inspiração O teu tio Super conhecido Esse talento vem de família Então, né Jennifer Sim, eu sempre cresci Vendo meu pai cantando Junto com meu tio E eu Foi a primeira vez Que eu ouvi assim Eu quero isso pra mim Eu pegava o microfone Deixa eu cantar E tal, começava Com quantos anos Você começou a ter Essa interação Essa vontade Acho que com 12 anos Eu Meu pai fazia Ele cantava em casa mesmo Assim, num lanche lá Fazia uma festa De família mesmo Aí eu comecei Pai, deixa eu cantar E tal Aí ele deixava E eu ficava Pô, isso que eu quero E fui Depois começando A escrever músicas E agora é isso Que eu quero pra mim É a primeira vez Que você está Num programa de TV? Sim, primeira vez Nossa Eu fico muito feliz Viu? Por ser aqui No meio de em revista A gente sempre faz questão De trazer os talentos Da terra Principalmente Em primeira mão Não é? E é muito legal Isso, Jennifer De você ter Todo o apoio Da família É imprescindível? Sim É muito bom Ter o apoio Da família Amigos Até pessoas Que de fora Assim Que vê o meu Trabalho no Facebook Nas redes sociais As pessoas Me recebem Com muito carinho Apoiam bastante E É muito Confortante Ter o apoio De todas Dessas pessoas Eu imagino E suas músicas Autorais Você vai cantar uma Para a gente Agora Sim A sua inspiração Como é que é? O teu estilo É sempre sertanejo? Sim, eu estou Começando assim No sertanejo É uma área Que eu mais me Identifico Identificou É Eu vou cantar aqui Para vocês Inspiração Vem do amor Vem da família Dos amigos De histórias Que você já viu São histórias Que Dos meus amigos Assim Que eu vejo Muito E eu resolvi Transformar em música Beleza Olha, eu vou dar um tchau Para o meu telespectador E aí a gente vai ouvir Tua música Tá bom? Obrigada É só um instante Os teus contatos Já passaram Quem quiser Te contratar Já está aí De portas abertas Não é, Jennifer? O número para contato É 8130 5926 Beleza Minha rede social Facebook é Jennifer Santos 2N2F E meu Instagram é Barra Jennifer Santos E é isso E olha A gente sempre Dá muita sorte Para todo mundo Que vem pela primeira vez Aqui Com certeza Tua luz Já começou a brilhar Parabéns Viu? Olha gente O programa de hoje Fica por aqui Mas amanhã é dia de beleza No Meio Dia em Revista E como estamos Na Semana dos Pais A moda É para eles Está especial Viu? Eu te espero Meio Dia em Ponto Um beijo no coração Feliz semana E Jennifer Canta pra gente Olhando pra você Nem parece que ia me machucar assim Foi sem se despedir Mas eu confesso que ainda lembro e penso em ti Toda noite Antes de eu ir dormir Mas de uma coisa eu sei que tudo vai passar E eu não costumo nem me preocupar E tudo que disser eu vou lamentar Outra pessoa eu vou pôr em seu lugar E tudo que me fez eu não vou mais lembrar Eu me apego, me apaixono e ele só me dá gelo Eu me iludo, eu me trago por inteira E ele só rindo do meu desespero Acha que aqui o meu coração é de gelo Ainda tem coragem de dizer que se importa E não queria acabar Ai sai da minha cola, deixa eu te falar Eu não acredito